Bom, então nesse preço com um monte de opções de tecido, só não vai comprar quem não quiser, né? Tô falando desse conjunto aqui, gente. 12 parcelas de 49 reais. Ó, 49 reais por mês, eu tenho certeza que você gasta brincando. Gastou um pouquinho aqui, um pouquinho lá, já dá pra você pagar a parcela do seu sofá novinho, da Marinho Móveis, com várias opções de tecido ainda pra você escolher. Não dá pra perder. Muito barato. Agora, de repente, você não tá bem afim de comprar um conjunto sofá do que é um bar? Dá uma olhada nesse bar. Tem porta-copos, tem as prateleiras em vidro, tem espelho, a portinha de dentro. Tá saindo quanto? 12 de 17. 12 parcelas de 17 reais. Ele é bem pequenininho, então é bom pra você que tem pouco espaço e ele é de canto, não é? Isso. Bifê. Você que, de repente, tem uma sala de jantar, mas não tem o bifê. Bifê é ótimo, porque a gente pode guardar toda a parte de louça, aparelho de jantar, né? Aquelas coisas. Tá saindo quanto? 12 de 17. Tem duas opções. Duas opções. Esse, mas claro, aquele mais escuro. São modelos diferentes também. Os dois, a 12 parcelas de 17 reais. Eu vou terminar mostrando pra vocês. Esse conjunto aqui é um pacote completo. Você pode optar por esse conjunto, tipo leque, mais arredondado, com almofadas soltas, ou por outro conjunto mais reto, tá? O pacote completo é o conjunto de dois, mais três lugares. Mesa de centro, mesa lateral. O rack, olha aqui, rack é diferente. Esse bem espaçoso, né? Isso, é enorme. Cabe uma TV grande, tá? Vídeo. Mais as duas poltronas decorativas. O conjunto completo sai a quanto? Cinco de 229. Cinco parcelas de 229, inclusive com a opção de sofá pra você escolher. De segunda a sexta-feira, eles estão te esperando das 9h30 até às 8h. Sábado e domingo das 9h30 até às 6h. Então, vem aproveitar. O endereço daqui. Avenida Juscelino Kubitschek, 1577. Telefone é 820-2621. Isso. E telefone da fábrica? 7962-3779. Aí tem um monte de Marinho esperando por você com essas promoções. Vem que você vai gostar. Marinho Móveis.